Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar, doutor. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô... longe, A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas... Parece muito importante pra ele. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Aí dá pra identificar a fonte. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. Tchau. Eu sei que é nojento Mas tenho que atravessar essas nuvens Eu sei que é legal Para essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. E pronto! E pronto! E pronto! Consegui! Parece que estou respirando por um escapamento. E pronto! 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 brincadeira antes, agora é a última, última chance, sério, fica parado, se te pedir com educação, talvez, tá, preciso tentar outra coisa, tá, última chance, agora é sério mesmo, hora de se mexer, já, era brincadeira antes, agora é a última, última chance, sério, esse agora pro teu bem, desculpa, é, mano, você provocou essa ruína, literalmente, nossa, ele tava com medo, desesperado, esses demônios de repente tão por todo lado,